E aí gente, tudo bom? Último vídeo do ano pessoal, estamos terminando esse 2020, amém? E não poderia ser nada mais nada menos do que um top 6 Não vai ser um top 5 porque eu não consegui tirar um produto Um top 6 de produtos de cabelo, gente Produtos que eu comprei esse ano, que eu testei e que agora eu uso todos Sempre que eu posso na minha rotina capilar Então vamos lá E se você já gosta deste assunto, gosta de indicações, resenhas de produtos E dicas de cuidado com o cabelo Já se inscreve no canal, ativa as notificações Porque ano que vem, gente, ano que vem aqui vai ser pauleira Vai ter muito conteúdo de cabelo E o primeiro produto, gente, na verdade é uma linha Que é essa linha de maracujá e mirtilo da Embeleze Agora que eu faço parte do grupo do time de Embeleze dos Sonhos Eu ganhei esse kit aqui e desde o dia que eu ganhei, gente, sério Eu venho usando o shampoo, o condicionador, a máscara, o creme de pentear E é só amor por essa linha É uma linha que se encaixa na etapa de hidratação do cronograma capilar Mas quando eu quero uma hidronutrição, uma reconstrução Eu misturo com uma queratina ou com um óleo vegetal O segundo produto, gente, é esse ativador da seda O Seda Boom E, gente, eu tô apaixonada com esse produto Ele é um pouco mais denso do que os outros ativadores que eu já usei Mas assim, só amor, eu consigo um day after muito bacana Uma definição muito legal Já tem resenha dele aqui Se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui no card E no link da descrição também E o terceiro produto, gente, é essa gelatina da Novex Meus Cachos E, gente, essa gelatina é maravilhosa Eu ainda não fiz resenha dela aqui Mas já adianto que é muito boa Eu fiz um vídeo definindo o meu cabelo com gel Assim, quando eu não quero frizz Quando eu quero tirar o efeito nuvem Quando eu quero mais definição Pra tudo ela serve É babado E o quarto produto, gente É também um produtinho de finalização Que é esse Deu Onda da Soft Hair Gente, que produto magnífico Ele ainda não tem resenha também Eu estou devendo algumas resenhas, eu sei Mas já tem resenha lá no meu Instagram Arroba Quase Damas É só ir lá e conferir E, gente, ele é levinho Mas ele dá uma definição e um volume Coisa assim que eu não consigo naturalmente, sabe? Ou eu tenho um volume Ou eu tenho definição Os dois raramente eu consigo E com esse Deu Onda É assim, perfeito Ele fala que é efeito Gisele E realmente eu senti umas ondas bem assim Gisele mesmo Mas eu ainda vou fazer uma resenha completa E trago aqui pra vocês Saindo dos finalizadores Um pouco fraco mesmo fazendo hidratação e nutrição Então eu precisei potencializar na reconstrução Eu tô sentindo meu cabelo muito mais encorpado Não tá embaraçando tanto E tudo isso, gente, graças a essa queratina Eu uso ela ou misturada no creme ou pura E tem tutorial lá no meu Instagram Arroba Quase Damas De como que eu uso essa queratina Que é maravilhosa E por último, mas não menos importante Temos aqui o nosso óleo de rícino, gente Eu comprei ele 100% natural No site Sabão e Glicerina Vou deixar aqui no card a companhia que eu fiz Comprei outros óleos também Que são muito bons Mas, gente, o óleo de rícino Meu Deus, ele é sensacional Ele é assim, o top dos top dos top dos óleos Pelo menos de todos que eu já usei Esse aqui foi o melhor de todos Ele encorpa o cabelo, dá brilho Nossa, assim Eu vou fazer uma resenha super completa dele Trazer aqui pra vocês Junto com algumas receitinhas E vocês vão ver só o efeito que o cabelo fica E é isso, gente Esses foram os top 6 produtos de cabelo Que eu usei esse ano E que eu amei de paixão Todos eles eu super recomendo Mesmo que ainda não tenha resenha aqui Mas eu vou fazer e trago aqui pra vocês, tá bom? Agora vamos ver quais vão ser os novos top 6 do ano que vem E pra isso, se inscreve aqui no canal pra você não perder Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo Espero que esse 2021 seja um ano melhor Estamos precisando Que boas energias venham pra esse ano Mas é isso, um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.